Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e hoje a Apple lançou o iOS 13.1 O quê? É, pelo jeito parece que é isso mesmo 13.1 Beta, quem tiver aí no iOS 13 pode ver se tem atualização, porque vai ter essa atualização aí Não seria o Beta 9? Bom, vai deixando o like aí embaixo, se inscrevendo no canal para dar uma força para a gente E vamos lá ver como é que é isso aqui, o que a Apple está fazendo, gente A gente está em uma semana aí que é mais ou menos vários conteúdos da Apple aí, né? Tipo, o Tweak, o Jailbreak e os Betas, que a gente está cobrindo os Betas desde o começo E vamos lá aqui, vamos botar para baixar isso aqui, né? Sim! Bom, a atualização pesa 444 MB Bom, fiz o vídeo do Jailbreak, está aqui como fazer o Jailbreak e os 6 primeiros Tweaks também vai aparecer aqui no card aqui Eu fiz são Tweaks maneiros, eu não vou fazer Tweak muito para mudar tema, esse tipo de coisa não Porque eu não gosto, eu gosto do visual que tem realmente Mas vamos adicionar coisas legais que não tem no Jailbreak, né? Não tem no sistema Mas quem continuar nos Betas, vamos lá que está terminando a atualização aqui Bom, daqui a pouco a gente volta Bom, eu pensei que o 13.1 viria quando lançasse o 13.1 Porque geralmente teria o 13.0.1, 13.0.2 Aí depois o 13.1 É verdade Quer dizer, às vezes não Ou isso aqui é só para o Beta que vale? Vai entender, né? Já é a segunda vez que isso aqui está carregando E não termina ainda Esse 13.1 vai ser um Transformer daqui Bom, tinha muita gente com bug de bateria Que a bateria estava drenando, né? E outros bugs Quem tiver algum bug, deixa aí no comentário aí Para a gente ir falando Se resolveu o seu bug, deixa aí também Valeu! Ah, e deixa o like também, é claro O evento já está chegando Agora deve ser mais correções de bugs Do que outras coisas qualquer, né? Deve melhorar o bug da bateria Que algumas pessoas estavam tendo Bom, mas vou mostrar aí para vocês como é que está Bom, aqui se você entrar na atualização de software Vai estar aqui aparecendo agora a OS 13.1 É uma das diferenças, né? Antes estava só a OS 13 Agora eles estão classificando como 13.1 Bom, na memória Antes eu estava com 41.1 GB ocupados Agora eu fiquei com 40.02 Ganhei um pouquinho de armazenamento, né? Só um pouquinho, mas ganhei alguma coisa O benchmark antigo era 48.08 e 10.766 E agora ficou 48.11 e 10.9.07 Melhorou um pouquinho no multicore Melhorou um pouquinho E também apareceu esse aviso aqui Seu software está atualizado para a OS 13.1 Na tela inicial Bom, e é isso aí Fora essas pequenas mudanças que eu mostrei aí para vocês Não percebi nenhuma outra Se você percebeu, deixa aí no comentário aí embaixo Ou se tiver algum bug também Deixa aí embaixo nos comentários, valeu? Eu vou dar uma estudada Se eu perceber alguma mudança Eu trago o vídeo Se não, não Bom, e é isso aí A OS 13.1 Meta, vai entender Se gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Para dar uma força para a gente Se inscreve no canal E até a próxima Valeu Fui! 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 E aí